Deixa eu falar um compasso Vem aqui acompanhar o primeiro O que eu vou vi para a mona? Eu vou vi para que eu vi para a minha alma Depois de ver que está tudo aqui Vamos ver que está tudo aqui Simpando todas as minas Vem aqui Para a minha filha Pelo aperto O que eu vou me dizer De beleza A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL